Fazendo o mundo inteiro Pra você que quer tirar o pé do chão Não me envergonharei tu evangelho Eu vou levar o meu senhor Não vou deixar que esta geração O passo sem te conhecer Vou levar o nome da minha bandeira Que ele é dos trios, sou ouro E todos vão saber que sou Jesus salvado Ele vem saltando pelos montes E nos seus olhos a fogo Na tua corte está escrito Que ele é rei dos reis Ele é rei dos reis Ele é rei dos reis Eu tiro o pé do chão E vou levar Jesus Cristo Jesus Cristo Vou aplaudir o nome de Jesus Cristo Eu vou correndo pra Jesus Cristo Jesus Cristo E com a minha voz Eu vou levar o meu senhor E com a minha voz eu vou levar o meu senhor Escute o senhor Tudo que tem furego Louve ao senhor Tudo que tem furego Louve ao senhor Ae, a música boa Essa é a primeira música do CD Tirar o cara